Música Seu poder já tentou Não tenho mais medo Pois meu lindo pecado Jesus, a cruz abatou Se pudesse sentado Levando o canário Eis o cabalho Aleixar Sobre o monte Digo o mar de dor Exosa graça Que me libertou Se eu for chamado Não há o que dizer Aquela cruz Fala por mim Aquela cruz Fala por mim Agora eu sinto O sangue 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 Amém.